Com Altair, historiador do futebol em Suzano e com o Levi, diretor e jogador do Urupês. Altair, fala dos títulos do Urupês. A gente estava falando que acabou passando para outro tema. Os títulos do Urupês são os seguintes, os dois regionais, são 1971, 1972 e 1973, aí depois ele conquistou 75, 76, 77, 78 e o último título, ele levava em 1983. Um tri e um tetra e campeão. Campeão, e realmente era um time assim, imbatível, realmente era uma grande força do futebol. Existiam grandes times, o caulista, que hoje em dia é o Isaac, a própria Suzano do futebol clube, a Reus, que era uma potência também, mas o Urupês normalmente dominava. Eu estava até comentando com você e Oc, hoje em dia, se você for avaliar o clube que está mais próximo de tentar alcançar o Urupês dos títulos, é o Botafogo de Alisson Zé, que tem três. Três títulos. Então você vê a diferença em Demos. Falta muito, né? Falta muito. E o Botafogo fez um campo bom agora, uma espécie de estádio, né? Isso, eles tinham uma arena, né, que eles construíram, mas realmente ainda tem que trabalhar bastante. Então, e o Levy também pode contar, porque está voltando, né, esse trabalho com as crianças para, por isso, até voltou para a primeira divisão, né, Levy? Conta um pouco, por exemplo. É, o... Como você estava dizendo, o Urupês tem outros títulos, né, da categoria 50-ão, 40-ão, o esporte mesmo, né, passou agora para a primeira, tinha parado, com o tempo afastado, voltou. E ano que vem nós vamos estar disputando aí em todas as categorias. O que está acontecendo no Urupês hoje, porque o Urupês, a diretoria, achou melhor trabalhar com o social, trabalhar muito. Nós temos 180 crianças escritas no Urupês, que participam, né, da escolinha do Urupês, da parte da manhã e outro período da tarde. São divididas em categorias? São. São divididas em categorias, o professor Américo que está liderando eles, né, nós temos uma parceria com o time profissional, o time Luiz de São Bernardo, né, que é o Tigrinho, por acaso também eles chamam de Tigrinho a escolinha deles, né. Certo. E eles... E o trabalho eles aproveitam lá no São Bernardo? Eles aproveitam também, né, mandam alguns profissionais observarem, né. Então tem essa parceria e o que eu fico muito feliz é você ver a dedicação das crianças, né. O professor Américo leva muito a sério, desde pequenininho, lá há sete anos, ele já vai ensinando o que é lateral, o que é falta, explicando regra, os maiores explicam impedimento. Então, isso é gostoso de você ver num profissional... Desde a raiz, né. Desde a raiz, né. Desde a raiz, né. Não é só jogar bola lá, né, e sai correndo. Não, ele diz desde a raiz. Os detalhes, detalhes. E pra criança interessada em participar da escolinha, o que eles têm que fazer, Luiz? Então, hoje tem que ir até o ano pês, né. Tem que ir lá, eu não te digo, porque nós estamos com 180 crianças, não tá tendo vaga disponível, né. Mas, começando no ano, sempre tem um reimaginamento, assim, daí, aí, quer dizer, o professor tenta encaixar todo mundo, ele não quer falar não pras crianças. Certo. Ele divide o horário, aumenta, o professor Américo até diminui o horário dele de almoço. Pra atender. Pra atender. Pra atender, né. E os requisitos, o que que precisa? O garoto tem que estar estudando. Tem que estar estudando e tem que ter nota. Nota. Se tiver vermelho, não. Se não, não entra. Ele entra. Pode ser bom de bola? Ele pode ser bom de bola. Lá no Urupeis tem uns três que já foram pra São Bernardo, mas são bom de bola, porque eles estavam com a nota lá embaixo. O que que acontece? No Urupeis também, nós temos alguns pais que são professores, matemáticas, portugueses, histórias. Então, a gente pede esse apoio que o professor Américo pede. Então, ele vai lá e dá assistência pra essas crianças. O reforço. Exatamente. De aula, né. A palavra certa, o reforço. Então, nós levamos muito a sério isso. E os pais agradecem, porque muita criança vai aprendendo o que que é educação. Porque nós também temos aulas da educação, o Urupeis. Se não sai um jogador, sai um cidadão. Exatamente. Você falou tudo. E outras modalidades, né. Outros serviços sociais que vocês fazem. Olha, o Urupeis se preocupa muito, o presidente de hoje atual, o José Luiz Zequinha, ele se preocupa muito com o social, no sentido de festas, unigna, arrecadar, festas das crianças, como nós fizemos agora, vamos fazer agora em tudo, as festas finais de anos. Ele quer arrecadar as coisas porque ele quer fechar o ginásio do Urupeis. Ele quer, porque dali nós vamos arrecadar, vamos arrecadar muita coisa. A parte financeira, tudo, né. Então, ele se preocupa muito. O Urupeis tem uma festa no final do ano, que a gente fala que é o nosso jantar. A família do Urupeis se reúne para jantar. Nós falamos disso, o bairro do Urupeis que nós fazemos, um jantar dançante, é interessante dessa forma. Nós colocamos 450 convites à venda e se nós tivermos que pedir para o povo não procurar mais convites. Porque o povo vai mesmo. Porque nós fazemos coisas profissionais nessa hora. E é uma festa para a família, né. Certo. Começamos a resgatar as pessoas lá de trás, até os que estão hoje frequentando o clube do Urupeis. Estão o Urupeis se preocupando com o passado e com o futuro, né, Ler? Exato. E você, meu caro Altair, algum fato pitoresco aí nessas suas caça, caça, as histórias do futebol e Suzano, tem algum fato assim que você acha marcante? Olha, sabe, você fez uma pergunta interessante. Eu quero agradecer a Deus da sorte em termos um arquivo, né, que está preservado. Poucas cidades, talvez, não tenham, né. E, realmente, é todo tipo de homenagem que eu faço, né, o calçado dos campeões que eu estou lançando, vou ter um itinerante, é baseado em dados jornalísticos, né. E hoje, é a primeira vez que estou dando uma entrevista sobre isso, porque a gente só fala em Suzano, né. E hoje, você está dando essa oportunidade e eu quero agradecer muito e dizer que tem muitas coisas interessantes futuramente, né, Ler? A gente está tendo a lançar o livro da história do Urupeis, né, e até que o Urupeis comentasse esse detalhe do livro. E é muito bacana isso aí, hein, Ler? Hoje, o Urupeis, a diretoria encabeçada pelo presidente, o Zeca quer reconstruir a sala de troféus do Urupeis, né. Nós temos lá, troféus lá, que eu, vamos dizer assim, acho que eu tinha três anos de idade, né, eu estava olhando os troféus, para você ver, hoje estou com 55, né, e troféus que foram daquele povo. Então, o presidente quer fazer uma sala de troféu e ele quer estender para um jornalista que ajudou muito o Urupeis também. A gente não pode esquecer de dizer do Carlos Nevo. Quem conheceu o Carlos Nevo, compartilhou com ele, ele se preocupava muito nas matérias, se preocupava muito em dar as suas ideias, né, a sua experiência profissional. Então, nós vamos fazer uma sala puxando até o Carlos Nevo. Nós temos acervo dele, né. Então, vai ser uma coisa muito legal. E o que a gente também tem pensado é o seguinte, é fazer um livro, uma história do Urupeis, que nós temos dados, nós temos condições de fazer, porque... Tem tudo para fazer o livro. Graças a Deus, lá no passado, as pessoas guardaram isso, né. Então, nós temos tudo para fazer esse livro. Esse livro é uma coisa muito gostosa. Então, nós temos a gente, assim, está tudo para fazer. E a gente tem, assim... E você tem, assim... A gente tem... A gente tem, assim... E a gente tem, assim... A gente tem, assim... A gente tem...